Minha gente, esta é a Avenida Beira Rio. No ano de 2020, no dia 15 de junho, nós vamos dizer que há um ano foi reinaugurada a Policlínica Odontológica Dr. Ézio Lacerda. Vinícius Samu de Lacerda é sobrinho e esses dias ele vem falando com muita emoção dessa data, uma data aguardada com muita expectativa, Vinícius. Sim, Sodré. Eu acho que nessa manhã nós estamos entregando para a comunidade um equipamento reformado, que como você colocou, já da sua inauguração passaram-se 20 anos, feito pelo Dr. Narciso Michele, que também é cirurgião dentista. E hoje podendo fazer uma homenagem ao tio Ézio, uma homenagem desse ser humano que se destacou muito com sua profissão como odontólogo, mas também com seu ciclo de amizade, com seu envolvimento com a arte, com a música, com outros hobbies que o tio Ézio tanto gostava e tanto transmitia para a gente uma capacidade, uma competência, um espírito de um ser humano que realmente não se preocupava com si, preocupava com o outro. Então eu acho que nessa manhã aqui, ao entregar esse equipamento, que após a reforma das suas instalações e aquisição de novos gabinetes odontológicos, nós esperamos honrar o seu nome. É um desafio grande, já que a saúde nós temos vários contratempos, mas tenho certeza que nós estamos não só a saúde bucal, mas como a saúde como um todo, buscando uma qualidade, uma excelência grande para melhorar os transtornos vividos pela população. E os elogios, eles já partiram dos próprios funcionários, na maioria das funcionárias. Eu tenho esse termômetro dentro de casa e as pessoas estão dizendo o seguinte, está cheirando a novo. É, são pequenas ações, mas que fazem a diferença. Você não só conseguir trazer uma melhoria para o atendimento dentro do consultório, mas fora do consultório da Policlínica. Então a gente conseguiu fazer uma ambientização mais confortável, para acolher melhor as pessoas que estão ali com dor de dente, já não estão passando bem. Então não aguardo que tenha um pouco mais de comodidade, de conforto, à espera do atendimento com o dentista. Policlínica que nessas duas últimas semanas tive mais condição de acompanhar o seu trabalho interno e que tem profissionais altamente dedicados, né? Pessoas que realmente com muito carinho, com muito zelo, cuidam do atendimento com a população de A a Z e que atende um número muito considerável de pessoas, né? Não tenho aqui medo de dizer que nós temos mais de mil procedimentos por mês neste prédio. Então, com certeza, um equipamento importante, grande, que atende toda a cidade de Ubar, todos os bairros de Ubar, e que agora a gente está podendo fazer essa ampliação com essa aquisição e com essa reforma. Alguns motoristas vão passando aqui pela Avenida Beira Rio, também fazendo uma saudação aqui, através da sua buzina. E o mais importante é esta homenagem ao doutor Ezio Lacerda, que partiu antes do combinado. E como diz um amigo nosso, Vinícius, o mais importante é que tudo isso, toda essa tecnologia nova que chega aqui nesse prédio, vai atingir positivamente, lá na ponta, quem mais precisa. E é isso que ele tanto buscava na vida, né? Era um homem bem-sucedido, mas ele não ficava quieto com as injustiças, com a miséria, com a pobreza. Então, isso a gente pretende também, lembrar do seu nome, honrar o seu nome, e não o decepcionar para que aquilo que ele sonhava em vida permaneça vivo em nossos corações. E ele que tinha um coração maior do que o peito, né? Que com certeza vai estar junto de Deus, inspirando a gente a continuar fazendo o bem, a continuar fazendo melhorias, e principalmente na área da saúde, que tanto precisa e tanto necessita. Dentre os sonhos do Vinícius e do Samô de Lacerda, como homem em público, esse é um dos principais? Ah, com certeza, Sô André. Eu acho que eu ter a oportunidade, né, de como vice-prefeito, secretário de governo, secretário de cultura, inaugurar um equipamento desse, homenageando um tio muito querido, né, mas que mesmo as pessoas que não são parentes do tio Ezio, tem como uma pessoa muito próxima, quem conheceu ele, né, porque ele realmente era cativante. Ele não deixava um encontro sem marcar a pessoa. Ele era realmente um ser humano muito iluminado. Então, tenho certeza que não só eu, mas toda a equipe da Secretaria de Saúde, o prefeito Edson, tem uma satisfação muito grande em poder, nessa manhã de sábado, fazer essa reinauguração. Tem um lema que é muito falado no Rotary Club, que é dar de si antes de pensar em si. Eu acho que essa frase se encaixa perfeitamente em doutor Ezio Lacerda. Com certeza, né, agradeço muito aqui, né, a lembrança e que desse equipamento surjam também outras iniciativas para a melhoria e para a ampliação da saúde bucal em nossa cidade. Descerrada a placa de reinauguração da Policlínica, que a partir dessa data de 15 de junho, será denominada doutor Ezio Lacerda. E o Ezinho fez o uso da palavra, falou em nome dos familiares. Ele disse, aquele momento que cada um lembra do seu pai. Eu lembro do momento em que ele brincava muito com o Frei Josézinho. Ele realmente era um cara maravilhoso, que sempre tinha uma piada, alguma coisa legal para fazer, sempre de bom gosto, nunca para ofender, sempre para alegar até as pessoas que ele... As pessoas que ele brincava, as próprias pessoas que ele fazia piada com, também se lembram dele com muita glória e com muito louvor, porque ele é uma pessoa que merece ser enaltecida. Ele era um cara fenomenal, foi um pai maravilhoso, você tem a sua lembrança, eu tenho as minhas de tantas brincadeiras dentro de casa e fora também. Ele era um pai fenomenal, foi um esposo fenomenal, um amigo para muitas pessoas aqui. E essa clínica, a gente está aqui dentro, ela está maravilhosa, ela faz jus a tudo que ele pregrava. Está tudo com muita qualidade. Eu e minha mãe e minha irmã, a gente estava olhando, tanto que a gente ficou impressionado com o tamanho, com a estrutura, com a beleza que esse lugar tomou. Seria justamente do jeito que ele queria. E a gente deseja que os profissionais sejam capazes de atender os clientes, as pessoas que vão fazer o usufruto dessa semente que foi plantada hoje, possam ser com humildade, com bom gosto e com muita solidariedade pelo próximo. Porque quem vem aqui, vem procurando uma ajuda, um auxílio e vai ser muito bem atendido, com certeza. É isso que eu desejo. Para o Ezinho, para a doutora Evelyn, para a sua irmã, qual é o tamanho dessa homenagem? Nossa, é indescritível. Não tem como a gente calcular em questão de metros, quilômetros. É uma emoção que não cabe no peito, como eu falei lá embaixo. Não existe uma palavra que eu diga que seja capaz de demonstrar a gratidão à Prefeitura de Ubar, aos amigos que estão aqui hoje, desse tamanho. É uma gratidão imensa, é uma saudade imensa e uma vontade de que dê certo, porque realmente é muito merecido tudo isso que está acontecendo hoje. E como é que você lembra do pai todos os dias? Eu lembro do meu pai todos os dias, ele está comigo dentro das minhas orações, dentro da minha fé, da minha espiritualidade. Ele está comigo também no meu dia a dia e até quando eu olho no espelho, não tem como eu não lembrar dessa figura que me afeiçoou com esse dom de falar bem como ele, de às vezes ter os seus momentos de graça, de piada como ele. Então ele está sempre no meu dia a dia, comigo na aparência, no jeito de ser e principalmente nas minhas orações, com muita fé que eu lembro com muita saudade dele. Realmente, quando olha no espelho, ele lembra realmente do Ezio. Agora, os passos que você vai seguir profissionalmente, pessoalmente, são os passos do pai? Sim, eu estou num curso da área da saúde, eu estou cursando medicina, a minha irmã, ela está na odontologia também. Sem dúvida alguma, por mais que eu não faça odontologia, estou na medicina. Foi uma coisa que veio do meu pai também, essa vontade de ajudar, essa vontade de fazer o próximo parar de sentir dor, parar de sofrer. É uma coisa que meu pai sempre prezou pelos clientes dele, ele sempre gostou muito da área da saúde. É uma área que eu estou seguindo, eu me formo, se Deus quiser, daqui a três anos. E eu pretendo retornar ao bar e dar uma continuidade no trabalho do meu pai, mas na minha área, na área da medicina, mas da mesma forma, com muito entusiasmo pelo trabalho, pela ajuda do próximo e de fazer com que meus pacientes sejam bem atendidos e saiam de lá com um sorriso, não pela questão da odontologia, mas pela questão de ser bem atendido e de ter um atendimento de qualidade. Para poder, tudo isso que meu pai me ensinou, eu quero colocar na prática, na minha atividade profissional, assim como eu tenho certeza que a minha irmã também deseja. Daqui a um ano, em 2020, no dia 15 de junho, vamos lembrar dessa data, da reinauguração. Daqui a um ano, vamos falar que há um ano foi inaugurada, ou reinaugurada, a Policlínica Odontológica, doutor Ezio Lacerda. Ezinho, parabéns por tudo. Uma homenagem especial e uma homenagem muito merecida ao Ezio, que foi embora antes do combinado. E um abraço extensivo a todos os familiares. Eu te agradeço, o prazer é todo meu de estar aqui dando esse depoimento para vocês. Agradeço a imprensa que está aqui sempre junto com a gente para enaltecer essa atividade que foi realizada. O agradecimento é todo meu em nome da minha família e sem dúvida nenhuma do doutor Ezio Lacerda. Obrigado, viu? Esta é a Lília, Lília Lacerda, também emocionada tanto quanto Ezinho. Uma data muito especial para você, para os familiares, para a doutora Evelyn. O que significa, então, na vida de vocês, esse 15 de junho? Então, eu acho que poucos de vocês sabem, mas dia 12 de junho foi a data de falecimento do meu pai. Então, há poucos dias atrás, a gente estava revivendo o luto. Como não reviver um momento tão chocante? E para confortar um pouco os nossos corações, a gente recebeu esse convite de uma homenagem linda, uma homenagem maravilhosa, preparada com muito carinho, preparada com muito amor, de uma sociedade ubaense que meu pai viveu em Uba, ele viveu por Uba. Ele ofereceu tanto para essa cidade e ele amava tanto as pessoas daqui. Ele não conseguia ver uma pessoa precisando de um sorriso, às vezes a pessoa com vergonha de sorrir e não ajudar, independente se ele ia receber por isso ou não. E hoje ver esse consultório lindo, todo montado com muito carinho, com muito zelo, em nome dele, em homenagem a ele, é muito confortante para os nossos corações. E eu, como futura dentista, ver os equipamentos, um mais bonito que o outro, tudo montado com muito carinho e muito cuidado, eu fico muito emocionada. E eu acho que isso vai ser muito bom para a sociedade ubaense. Isso é fruto do que o Wesley plantou, né? Isso é uma sementinha que ele plantou e que está gerando, está germinando. E certamente que a futura doutora Lília Lacerda será uma dessas que vai retornar para o Bá um pouco do que o Bá te deu. Com certeza, com certeza. Eu planejo assim que eu formar, assim que eu acabar meus estudos em Belo Horizonte, eu tenho os planos de voltar e devolver, igual você falou, tudo o que o Bá me ofereceu e todo o carinho que o povo baense tem pela memória do meu pai. Quantos anos que o Wesley partiu antes do combinado? Ele partiu há 58 anos, há 3 anos atrás. Então ele era muito jovem, muito feliz, muito alegre. Ele tinha uma energia que contagiava o ambiente inteiro. Onde ele chegasse, as pessoas sabiam que o Wesley tinha chegado. O meu pai, ele era pai, ele era tio, ele era amigo, ele era muitas pessoas em uma pessoa só. Ele me ensinou a me entregar sem esperar o retorno. Eu posso ser amiga, eu posso ser tudo ao mesmo tempo e fazer tudo bem. Eu posso fazer tudo com felicidade, com amor, com carinho, sem esperar receber nada em troca. E esse é o maior ensinamento que meu pai deixou para mim, é fazer sem esperar nada em troca. O Ezinho exercitou agora há pouco a memória de todos nós, perguntando o seguinte, qual é a principal lembrança que você tem do Ezio? Eu tenho a lembrança do Ezio com o Frei José. Eu tenho muitas lembranças do meu pai. O Frei José na garupa da motocicleta dele. Da motocicleta dele. Gente, meu pai era uma pessoa engraçadíssima. Ele não era falta de respeito, mas ele era... Ele era assim em qualquer ambiente, em todos os ambientes. Em todos os ambientes, inclusive no consultório dele. Se você perguntar para todos os pacientes, ele brincava com os pacientes. Ele fazia o paciente levantar da cadeira, sentar da cadeira. E ninguém saía de lá sem um sorriso no rosto. Seja pelo novo sorriso que ele ganhou pelas mãos de um profissional exímio, ou seja pelo sorriso que o Ezio palhaço proporcionou a ele. São depoimentos que certamente vão enriquecer muito as nossas vidas, as vidas dos ouvintes, dos telespectadores também. Lilia, se fôssemos falar aqui do Ezio Lacerda, do doutor Ezio Lacerda, falaríamos a tarde toda. Mas então, eu gostaria que você tentasse dizer para a gente qual é o tamanho da felicidade da família e como foram os últimos dias até essa data de 15 de junho. Nossa, a família está muito feliz porque nós não esperávamos. Nós não tínhamos, nunca iríamos imaginar uma homenagem tão grandiosa porque existem muitos profissionais em UBAR, tanto da área da saúde quanto dentistas mesmo, e a gente não esperava. Então, quando a gente recebeu esse convite, foi uma emoção muito grande, muito grande mesmo. A gente estava ansioso, doido para chegar a data, para ver como tudo estaria. E é a primeira vez que a gente está entrando aqui e a gente ficou muito, muito extasiado em ver que um lugar tão bacana, uma estrutura tão maravilhosa, recebeu o nome de uma pessoa mais maravilhosa ainda. Então, a gente está muito honrado e, além de honrado, feliz pelo carinho que a cidade tem com a memória dele. Vamos aproveitar que nós estamos aqui em um dos consultórios, o número 5, pedir que a Lília apresente para a gente esse material aqui, porque nós somos leigos. Ela é uma exímia profissional também, já já estará atuando. O que nós estamos vendo aqui? O que nós sabemos que é novo. Tá. O equipo inteiro é novo. Essa cadeira inteira é onde o paciente se senta. Aqui é acoplado a caneta do dentista, aquele motorzinho que faz barulhinho, que muitas pessoas têm medo. Joadinho, né? É, sai daqui esse barulhinho. E dessa seringa sai água, sai ar. E esse refletor é para auxiliar a nossa visão. Ele foca na boca do paciente e melhora a nossa luz. Tudo isso aqui é um equipamento novo. Os antigos, isso aqui era separado, o refletor já não tinha tanta luz. Às vezes, a luz do ambiente ficava melhor do que a luz do refletor. Então, todo esse equipamento que a gente está vendo aqui é um equipamento novo e de ótima qualidade. E esse consultório número 5 aqui é privilegiado por essa janela, né, Lília? E, por incrível que pareça, na profissão, a luz natural é muito boa, muito boa. A gente precisa dela. E, além de, claro, ficar mais fresquinho, ter uma vista, um ambiente mais leve. E fica melhor para trabalhar assim, né? 15 de junho de 2019. O sorriso da Lília vai confirmar aquilo que eu falei no início da entrevista com ela. A semente plantada pelo doutor Ézio Lacerda está germinando frutos muito positivos. Muito obrigado, parabéns pela homenagem ao vosso pai. Muito obrigado você pelo carinho e atenção com a gente, viu? Muito obrigada mesmo. Eu converso agora aqui no consultório número 2 com a doutora Evelyn Lacerda. Doutora Evelyn, o que representa essa homenagem para a senhora, para os filhos e para os familiares? Porque, a partir desta data, é a policlínica odontológica doutor Ézio Lacerda. Então, gente, inicialmente, agradecer você, né? Que é o nosso grande representante da nossa mídia em UBAR. Então, obviamente que eu tenho duas posições na minha vida em relação ao Ézio, né? E a primeira não é ser esposa. A primeira é ser uma colega de profissão. Porque eu e o Ézio tinham uma diferença de idade que, quando eu estava estudando, o Ézio já era dentista. Então, quando eu vim para o UBAR, eu comecei a acompanhar o Ézio como profissional. Então, o Ézio, ele não era simplesmente um dentista. O Ézio tinha o dom. Então, a pessoa que tem o dom, ela realmente chega num lugar que muitos de nós, dentistas, não conseguimos chegar. E é muito fácil para mim, como profissional, conseguir perceber isso, né? E, obviamente, eu tive a bênção de me casar com ele, ter dois filhinhos e um cachorro também. Então, isso... Dois filhos muito bem educados e maravilhosos. É, realmente. Então, é aquele momento que você fala assim, meu Deus, eu fui agraciada, realmente, né? Por ter ao meu lado um ídolo, que ele já era como profissional, e depois como um pai, que foi e tudo, né? Tem alguns episódios engraçados que, na morte dele, os meninos falaram, olha, o pai foi um representante de alegria. Então, não justifica, porque, como o Ézinho citou, nós sempre tivemos uma religiosidade. E, dentro da nossa religiosidade, a gente sabe que nós estamos aqui numa passagem com alguns propósitos. E ele cumpriu muito bem o propósito. Essa homenagem relacionada ao Ézio é magnífica, porque simboliza a amizade e simboliza o profissional que ele foi. Então, para a gente, que somos representantes, é uma forma de eternizá-lo, né? Quiseram nós chegar aonde ele conseguiu chegar no coração das pessoas. Então, muito obrigado a vocês. A gente está aqui com muita alegria, sentindo muita falta da presença física dele, mas muito bem simbolizado pelo carinho de todos vocês, tá? Um depoimento, acima de tudo, muito sincero, cheio de muito amor, de muito carinho, na lembrança do doutor Ézio Lacerda. Antes de ser esposa, então, foi uma espécie de aluna? Não. Na verdade, meu projeto de vida era casar com Ézio. Entendeu? Era um projeto de vida. Era um projeto de vida. E a gente brinca muito, porque, como a gente tinha uma diferença de idade, eu era muito criança e ele já era rapaz. Sabe aquele amor que vai, né? Então... A raposa e as uvas. Mas eu consegui. Então, assim, é uma brincadeira mesmo e todo mundo sabe, porque vocês não vão saber, né? Então, era um ídolo, realmente, na odontologia. Eu também venho de uma família de odontólogos, então é mais fácil essa admiração. Por exemplo, o pai do Ézio, doutor Adilon Lacerda, era um dentista muito famoso. E o meu pai, Valdir Rezende, era protético e trabalhava para o doutor Adilon Lacerda. Eram parceiros. Eram parceiros. Então, assim, eu já tinha o doutor Adilon e o Ézio como ídolos na profissão. Então, é muito fácil tudo acontecer e, graças a Deus, aconteceu. E nós estamos aí. E eu já estou aqui esperando o dia que eu possa encontrar com ele o mais rápido possível, para a gente acertar algumas coisas. Olha, certamente o acerto de contas que ela está falando aí, porque ele partiu antes do combinado. Partiu cedo demais. Agora, eu tive uma informação que o doutor Ézio, como a senhora disse, muito acima da média, ele também inventou algo que hoje é copiado pelo mundo inteiro. O Ézio era um consultor científico, né? De uma empresa de implantes. Então, o implante, ele é uma forma de reabilitar mutilados. Então, assim, a pessoa não tem dente, ela é um mutilado, porque como é que você alimenta, como é que você ri, como é que você tem uma vida social. Então, ele, como consultor científico, ele criou alguns equipamentos para facilitar essa reabilitação, entende? Então, é uma coisa muito técnica para a gente estar falando, mas eu tenho certeza que, não só aqui, ele também recebe muitas homenagens por esse equipamento que nos ajuda na odontologia, e eu, como dentista, utilizo, e muitos outros, né? Então, realmente, a abordagem que ele fazia, o difícil se tornar simples pela forma espontânea dele falar, facilitou a vida de muitos colegas da odontologia, com certeza. Nesta manhã de 15 de junho de 2019, aqui na Policlínica, doutor Ézio Lacerda, nós não estamos vendo uma viúva chorando, nem os filhos se lacrimejando, pelo contrário, falando com emoção, sim, mas falando com muita alegria. Muito obrigada. Você realmente é um grande representante da nossa mídia aí, de UBAR. Obrigada mesmo, tá? Parabéns, e as nossas homenagens também. Obrigada, obrigada. A emoção ainda toma conta aqui do espaço físico da Policlínica, que a partir de hoje é denominada doutor Ézio Lacerda, secretária do Sinete Nasce. De que forma que tudo isso vai repercutir positivamente lá na ponta, daquele que mais precisa? Sodré, uma das coisas, quando nós chegamos aqui nessa nova administração, foi uma das solicitações dos servidores. Eles falavam, poxa, olha o nosso estado, as nossas condições de trabalho. Então, uma das grandes preocupações nossa foi exatamente essa, melhorar a parte física para melhorar o acolhimento à nossa população, aos servidores e à nossa população. Quando a gente permite uma melhor qualidade no atendimento, com o espaço físico, no caso, que foi o que nós fizemos, com equipamentos novos, a gente promove até para o servidor um prazer de estar realizando aquilo que ele se propõe a fazer. Então, hoje nós estamos muito felizes, realmente, de entregar para a nossa população esse espaço revitalizado com equipamentos novos e temos certeza de que os nossos servidores estão prontos para acolher cada vez mais e melhor a nossa população. Eles vão cada vez se sentir mais adequados, como eu disse na minha fala. Hoje, nós não assim, deixamos nada a desejar de qualquer outro consultório que exista, com relação ao material, com relação à estrutura física, com relação aos equipamentos que são utilizados. desde o acessório que vai ser colocado lá na boca dos munícipes até as cadeiras, a pintura, os televisores, tudo novo. E o principal dizer sobre isso, do Cineia, é que o servidor tem sido o primeiro ou os primeiros a falar positivamente desta reinauguração. Exatamente isso. Essa qualidade de... Tudo que nós realizamos aqui dos equipamentos, que era uma solicitação deles, do material que a gente coloca, que é material de qualidade, para não ter que ficar fazendo, repetindo procedimentos. Então, tudo isso é um conjunto de ações que facilita muito para o servidor se sentir bem no local em que ele está trabalhando, até mesmo para a população se sentir prestigiada com essas ações. Em homenagem, muito justa e muito positiva na pessoa, na memória do doutor Ézio Lacerda. Com certeza. Isso é uma... Foi uma... Uma grande escolha, né? Esse nome. Fico muito gratificada de estar como gestora num momento desse e, de uma certa forma, eternizar um nome, que é o nome do doutor Ézio Lacerda, um excelente profissional, como disse o filho, um pai, um amigo, né? Mas eu, na minha, como gestora, eu falo, um excelente profissional que hoje nós eternizamos e, assim, infelizmente, nos deixou precocemente. Muito obrigado, parabéns por tudo que nós estamos vendo e registrando nesta manhã de sábado aqui na Policlínica Doutor Lógica, que a partir de hoje é doutor Ézio Lacerda. Sim, como eu já disse, aqui circulam mais ou menos duzentas a duzentas e trinta pessoas mais ou menos por dia, então é um espaço de saúde que tem que ser adequado e que tem que ser considerado. Então, a gente agradece muito ao doutor Edson, ao Vinícius, por tudo isso que eles promoveram por servidores e para a população e a grande homenagem para o doutor Ézio Lacerda. Obrigado. Eu converso agora com o principal mandatário do município de Ubal, doutor Edson Teixeira Filho, prefeito municipal. Eu falei para a doutora Evelyn, ainda há pouco, doutor Edson, que quem esperava ver aqui muita gente chorando nesta manhã se enganou, se equivocou completamente porque lembranças sim, saudades sim, mas com carinho e com alegria demonstrados aqui pelos familiares do grande homenageado que é o doutor Ézio Lacerda. Bom, eu acho que muito obrigado a vocês pela presença. A homenagem é emocionante, sim, mas expressa também a alegria com que ele enfrentou todos os períodos da vida dele. Quem conheceu o doutor Ézio, eu não convivi muito com ele, mas a gente teve a oportunidade através dos amigos de saber quem é a pessoa que conviveu ao longo de todos os anos dele profissionalmente e também naquilo que foi citado pelo Vinícius, naquelas áreas mais saudáveis da vida que é conviver, viver com os amigos, vamos dizer assim, você homenagear a vida todos os dias. E o que nós vimos ali, as palavras do filho dele foram lindas, muito bonitas, mas todas com alegria. E o sentimento da família aqui ao visitar o local também foi esse, de expressar alegria por aquilo que nós estamos entregando à comunidade. e nós estamos entregando sim um local adequado, com conforto para os pacientes e eu tenho certeza que os profissionais que aqui trabalham vão trabalhar com muito mais alegria, com muito mais prazer de exercer uma profissão que é uma profissão difícil, mas você tendo todas as condições técnicas, as condições de atendimento, com certeza eles serão, terão assim, melhores condições para o trabalho. E aí a população é que será beneficiada com toda certeza. É, e a grande tranquilidade dos gestores do município de Ubar nesse momento é que os primeiros a falar bem desta mudança, dessa nova cara que recebeu a Policlínica Odontológica e o Tenho-Sintermômetro em casa são os próprios servidores públicos. Isto é muito positivo, doutor Edson. É, nós sempre que pudermos, a gente tem que atender as necessidades, sim, do espaço físico. Mas nós temos que lembrar também que não adianta você ter um espaço físico adequado se você não tiver servidores comprometidos com o trabalho. Se você não tiver equipamentos e medicamentos suficientes e adequados também aos tratamentos. Então, em tudo isso aqui, é um conjunto. Você estabelece um padrão físico de atendimento, você estabelece uma cultura de atendimento que são servidores que podem fornecer isso aí. E, além disso, você tem que dotar todo o equipamento com a medicação adequada, com os materiais para tratamento e também os equipamentos que ficaram realmente maravilhosos, os três novos gabinetes que foram aqui implantados. Então, o prazer que a gente tem ao entregar uma obra dessa é ver o que você falou, a satisfação dos nossos próprios servidores, além, com certeza, da população que será beneficiada por esses equipamentos aqui hoje reinaugurados. Esta manhã foi muito especial aqui na Policlínica Odontológica, como dissemos, exaustivamente e continuaremos dizendo que, a partir dessa data, Policlínica Odontológica, doutor Édio Lacerda, além do prefeito, além do vice-prefeito, além da secretária do Siné de Nassi, outros secretários, outros servidores também, prestigiaram esse momento, além de uma boa dupla de artistas ubaenses talentosos do Crisegue Marans e do Sandro Esquiavon ali na sua guitarra, violão ou sanfona, respectivamente. Doutor Edson, muito obrigado pela entrevista, parabéns, realmente aqui está tudo cheirando a novo e uma grande homenagem a um homem que fez, acho que continua fazendo com a sua espiritualidade, com a sua alegria, com o seu jeito próprio de ser, doutor Édio Lacerda. Fez e continuará fazendo diferença. Você viu assim, pelos próprios filhos, pela própria esposa, que eles continuarão esse trabalho, essa alegria de viver. Eu queria também deixar, já registrei no início, que nós temos aqui também uma outra figura que eu convivi muitos anos com ele, doutor Wilson Provezano, que ele dá nome também ao Centro de Especialidade Odontológica, o CEL, né? E eu fiz questão de lembrar que também é um outro profissional que faleceu precocemente, convivi muito com ele, nós éramos companheiros de futebol, foi colega do meu irmão, então nós temos, eu tinha uma afinidade muito grande com o doutor Wilson e inclusive a placa ali da obra foi retirada para limpeza, não deu tempo de poder recolher, mas é importante nós termos agora dois grandes profissionais sendo homenageados nessa área de atendimento odontológico, o Vinícius fez questão de lembrar, saúde começa pela boca e nós achamos que isso é uma verdade absoluta, tanto que nós temos aplicado o recurso e vamos continuar, tem outros consultores odontológicos previstos para nós instalarmos em outros locais, nos ESF, nós temos apoiado muito essa área do tratamento da saúde, e vamos continuar apoiando com todo o vigor, muito obrigado a vocês por estarem aqui, já quase no horário do seu programa lá na Rádio Educadora, também apoiando esse projeto e divulgando para a população. Muito obrigado, prefeito Edson Teixeira Filho, portanto, a partir desta data de 15 de junho de 2019, Policlínica, Dr. Ézio Lacerda, justa e merecida homenagem.